Boa noite mais uma vez. Ficar por último é complicado. A gente monta uma pauta e, ao final, nós vamos alterando um pouco o rumo das conversas. Mas vamos lá rapidamente para aproveitar os 15 minutos. Bem-vindo a todos os nobres pares para essa nova legislatura, vereadora Flavinha, que possamos, de fato, fazer um trabalho em prol do município de Vinhedo. Quero agradecer a todos do partido que estão aí presentes assistindo à sessão. Como bem disse o vereador Cidinho, só estamos aqui porque houve um trabalho de grupo. Mas também, Cidinho, deixa eu registrar que só Deus sabe o quanto foi difícil fazer campanha. Trabalhar dentro do grupo, em época da eleição. Mas já passou, bola para frente, está aí o vereador Edu, que sabe do que estou falando. Vamos realizar nosso mandato em prol do município de Vinhedo, que é isso que vale a pena. Muitos subiram nessa tribuna. Diversos foram os temas tratados, saúde, educação, segurança. Falou-se em oposição, situação, falou-se em esquerda, direita, centro, enfim. Falou-se sobre posições políticos partidárias. E eu só penso o seguinte, Flavinha, enquanto vereadores que somos e representantes da população que somos. Nós temos, enquanto legisladores, o dever, a obrigação, de dizer ao prefeito, ao chefe do executivo, quais são os problemas que nós enfrentamos no nosso município e que nós recebemos e demandamos diariamente. Nós não estamos aqui acusando, criticando o prefeito, dizendo se estamos fazendo discurso de situação ou de oposição. Tudo depende da maneira como você coloca as coisas. É aí que está a responsabilidade de tratar todos os assuntos que envolvem o município. Não é que envolve a administração, que envolve o prefeito, envolve o município, a cidade de Vinhedo. E nós temos que ter responsabilidade em expor esses problemas, em tratar essas questões. E é isso que nós fazemos na tribuna desta casa, com toda a responsabilidade possível. Nós estamos com problemas na administração pública? Estamos. Vinhedo está com problema? Está. Qual é a responsabilidade do legislativo? Expor o município, da forma como foi usada a questão da segurança pública por alguns vereadores que já me antecederam, ou sentar com o executivo para buscar soluções e alternativas para resolver os problemas que a nossa cidade enfrenta? Cidade de Vinhedo é a responsabilidade nossa. Não é só do prefeito Jaime Cruz, da administração municipal. É desse legislativo também. Como é que nós encaramos esses problemas? Os problemas na saúde, a falta de medicação que nós estamos passando desde novembro de 2016. O problema com o transporte universitário, que também foi acolhido por esta Câmara. Apresentamos sugestões de quem é o problema? Do prefeito Jaime Cruz? Todo mundo se falou aqui da questão da segurança pública, e bem falou o Carlos Florentino, e eu vou dizer que eu concordo com você, que se não fosse a corporação da Guarda Municipal de Vinhedo, nós não teríamos nem sequer segurança nenhuma na cidade de Vinhedo. O vereador Paulinho, quando me antecedeu, disse lá que nós faremos uma moção de apelo ao governador do Estado e ao secretário da Segurança Pública para que eles invitem esforços e assumam dentro do município de Vinhedo a responsabilidade que cabe ao Estado. Porque hoje, quando se fala em segurança pública, se volta aos olhos da Guarda Municipal. Por quê? Porque o município de Vinhedo, sim, é que tomou conta da segurança de Vinhedo, da nossa população. Porque, se não fosse isso, nós estaríamos totalmente sem segurança na cidade de Vinhedo. Então, o problema da segurança pública do município de Vinhedo é também do Estado, que não tem colaborado da forma como deve com a sua responsabilidade dentro do nosso município. Oi, eu estou errada, vereador Carlos Florentino. Vereador Nil, presidente dessa casa, disse que esteve em uma reunião com a delegada de polícia e está levantando dados junto à Polícia Civil. Levantemos também, presidente, dados com a Polícia Militar. Levantemos também dados com a nossa Guarda Municipal. Vamos fazer um dossiê e vamos encaminhar para o governador do Estado e para a Secretaria da Segurança Pública. O problema da segurança do município de Vinhedo também é nosso. E nós não estamos aqui para ficar apontando o dedo nem para 1, nem para A, nem para B, nem para C. Nós estamos aqui para ajudar a buscar solução para a cidade. Nós não estamos aqui para fazer politicagem em cima de problemas que Vinhedo está vivenciando. Nós temos a responsabilidade de ajudar a buscar solução. Nós temos que sentar com o prefeito, com o secretário de saúde e verificar de que forma a gente pode ajudar para que a administração... Se houve um erro no passado, porque não houve a licitação em tempo hábil para a compra de medicamento, ótimo, houve um erro no passado, assume-se o erro. Mas qual é a solução emergencial e imediata para que a nossa população deixe de sofrer a falta de medicamento? Eu gostaria que todos os vereadores propusessem alternativas. Porque é tão simples vir aqui e falar dos problemas que nós temos. Nós temos que enfrentar os problemas que nós temos. Mas a gente não ouve alternativa. A gente ouve crítica. E aí a gente ouve áudios sendo disparados no final de semana. Não sou contra-protesto, só não participo deles, porque não é do meu perfil fazê-lo. Nunca o fiz. Mas quando os alunos, os universitários estiveram nessa casa, e, por sinal, naquele dia ainda afrontando vereadores dessa casa, afrontando o presidente da Câmara, nós chegamos de uma reunião do Executivo e nem nos foi dado a oportunidade de esclarecer o que nós havíamos trazido daquela reunião. Vereador Niu, eu fiquei impressionada da forma como trataram o vereador, a Vossa Excelência, naquela noite. E, ainda assim, nós fizemos o nosso papel. Nós oferecemos recurso orçamentário do orçamento do Legislativo para ajudar na solução do transporte universitário. Agora, também quero, senhor presidente, que o senhor oficie ao prefeito municipal, pedindo para ele, e também à ACOVEC, solicitando informações oficiais para esta casa, para conhecimento de todos os vereadores, ao final do recadastramento dos alunos, dos estudantes, nós queremos saber o número de alunos, os cursos, as cidades para onde irão esses alunos, tudo o que foi levantado no recadastramento, nós queremos a informação. Queremos que a ACOVEC também nos informe como é que foi a contratação dos fretados, como é que vai ser esses primeiros 60 dias do transporte emergencial, do transporte universitário, porque essa Câmara participou e está participando desse problema. E aí eu leio nas redes sociais, em alguns comentários, que só tem três vereadores dessa casa apoiando a causa dos estudantes. São 13 vereadores nessa casa que votaram a favor do projeto para que a ACOVEC pudesse fazer o trabalho de contratação emergencial. Então não tem só três vereadores dessa casa apoiando e lutando pelo direito do transporte universitário. São 13 vereadores nessa casa que lutam por vinhedo, pelas causas da população de vinhedo, sem fazer demagogia e sem fazer politicagem. Eu quero... Quem me pediu uma parte? 30 segundos, por favor. Rapidamente, vereadora. Inclusive, as ideias lançadas pelo prefeito foram ideias lançadas por nós na reunião. 60 dias de coisa e tudo mais. Com relação à segurança, lembrando que teve indulto no final de ano, teve desemprego, tudo isso prejudica os fatores de segurança. Sem desmerecer, e só Deus sabe o que as pessoas sofreram, alguns aí. Mas a comunidade nossa tem que estar atenta à questão de segurança, indiscutivelmente. E remédios, doutor Excelência. Nós levamos também o Banco dos Remédios como ideia para o secretário. Então são ideias que estamos levando e não ficamos colocando a internet e atacando somente. Obrigado. Com certeza é isso que eu acho que nós temos que buscar. Ajudar a buscar a solução. Fazer politicagem barata é muito fácil, sou contra. Não gosto de demagogia. Delato mesmo. Gosto. Se eu tiver que subir aqui e elogiar o prefeito, o prefeito Jaime Cruz, vou fazer. Da mesma forma como vou fazer agora. E se eu tiver que subir aqui e falar verdades ao prefeito Jaime Cruz, à administração municipal, eu vou fazer. E se eu tiver que subir aqui toda a sessão para defender a população de Vinhedo, eu vou fazer. Não uso o Facebook, não uso a rede social para esse fim. Nem para falar verdades, nem para falar em verdades, e nem para levantar falso testemunho de ninguém. Cada um faz política da forma como acha que deve. Agora, é importante, como o vereador Nil já falou, que cada vereador aqui respeite o espaço do outro, a forma de trabalhar do outro, porque senão será uma legislatura tão complicada quanto foi a passada. de muita briga e pouco resultado. De muita briga e pouco trabalho. Porque pouco se construiu o Sandro Rebeca. Porque pouco se sentou para dialogar. Porque foi ataques. Ataques e mais ataques. Se não era em cima, nesse plenário, partia do plenário para cá. Vinha contrário. Então, nós temos que primeiro descobrir o que nós, cidadãos vinhedenses, porque antes de sermos vereadores, de estarmos vereadores e vereadoras nessa casa, nós somos cidadão vinhedense. Primeiro, nós temos que definir o que é que a gente quer. Se é construir uma vinheda melhor e ajudar nessa fase de transposição, para passar essa fase, ou se é destruir o pouco que a gente tem. Quem adotar a linha de destruir o pouco de bom que a gente tem, adota essa linha, mas se responsabiliza depois. Porque daí não vai jogar a culpa nas costas de ninguém. Para finalizar, com o desenrolar das fortes chuvas, que ainda vão cair, pela previsão do tempo, nós tivemos um problema lá no córrego da Capela, mais precisamente ao lado do Seite e Anastácia. E eu acompanhei esse fato em tempo real, porque eu estava de férias e sou vizinha ali do córrego. Eu quero agradecer ao prefeito Jaime Cruz, aos secretários do CERM, Rubens Nunes, de obras, o Renato, o engenheiro Denilson, toda a equipe da defesa civil, da Secretaria de Transportes e Defesa Social, o Barone e o Teixeira, que estiveram no local desde o primeiro deslizamento da queda de uma árvore ali, depois o deslizamento de terra, da derrubada do gabião ali do lado da creche da capela. Então, nós estamos acompanhando isso. Já houve visitas técnicas no local. Com certeza, terá que fazer ali obra emergencial para poder resolver o problema daquele deslizamento, para que não aconteça algo mais grave, porque esse gabião que foi destruído com a chuva, ele é bem próximo ao muro do Seite e Anastácia. Então, nós estamos aguardando isso. Os técnicos já estiveram no local. Por conta desse desabamento, um trecho à frente do córrego também sofreu grande erosão. Ali passa o emissário de esgoto da Sanebave, que vai até a elevatória, lá na João Edueta. Eu estou aguardando um posicionamento do secretário de obras. Se esses orçamentos já foram entregues, já chegaram até o prefeito para análise, para que nós tenhamos um posicionamento de quando essas obras irão iniciar. Claro que logo que passar o período das chuvas, porque se começar a fazer um trabalho lá agora, não sou engenheira, mas, tecnicamente, não será viável. Então, eu quero agradecer ao pessoal que fez esse trabalho rapidinho e aguardar o retorno do secretário de obras para saber como está o andamento disso. Questão da saúde. Vamos esperar que o prefeito sente com o secretário da Fazenda, sente com o secretário da Saúde, chame os vereadores, se for o caso, mas nós precisamos de uma ação urgente para ontem para resolver a questão da falta da medicação. Por esta noite, senhor presidente, é só. e obrigado pela atenção de todos. Obrigado.